Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de Minecraft Minha gangue, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft boladão Então ó, já vai deixando o likezão, beleza? Se inscreve no canal que não for inscrito Ativa as notificações pra vocês não perderem nem o vídeo do canal, mano Lembrando, sempre tento postar vídeo no canal, então deixa o like, se inscreve no canal E lembrando, antes que eu me esqueça, me segue lá no meu Instagram Pra quem não segue no Instagram, segue lá, VictorGabrielYT4K, eu acho que é isso Então mano, me segue lá que é muito importante Rapaziada, a gente tá aqui novamente no Minecraftzinho Mano, hoje ou ontem eu acabei postando um vídeo no canal, certo? É, se vai ser a nova série do canal de Minecraft, enfim E galera, calma, calma, antes que vocês pensem aí que eu tô naquele mundo lá, enfim Galera, esse mundo aqui, certo? É meu, beleza? Esse mundo é meu E nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui pra vocês Se bem que eu dei um spoilerzinho de como que ele tá Mas mano, eu vou mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo aí, beleza? Então, ó, deixa o likezão, porque agora, mano, é Minecraft aqui no canal, meu parceiro Então, ó, opa, então é Minecraft, ó, segura o Minecraftzão aí, beleza? Então galera, como eu tava falando, esse mundo aqui eu acabei criando, certo? Essas coisas aqui, eu não vou mentir Essas coisas aqui eu acabei pegando no criativo, certo? Ó, como essa espada aqui, beleza? Essa pá, esse tanto de carne, eu acabei pegando no criativo Eu fiz tudo isso no criativo Mas fiquem tranquilos que naquele mundo eu não vou fazer isso, tá? Eu estou no outro mundo, no mundo principal meu, beleza? Então vamos lá, deixa eu só apanhar aqui em primeira pessoa novamente Porque eu acabei tirando aqui Deixa eu apanhar em primeira pessoa Beleza? Primeira pessoa minha aí, pra gente ir Opa, dificuldade, mano, eu meti na dificuldade, cara, que isso Beleza? Então vamos lá Então galera, esse aqui é o meu mundo, certo? Vocês estão vendo aí que, mano, tem isso aqui Porque quando eu criei esse mundo Eu acabei fazendo essa besteira aí De explodir as coisas aqui, enfim Então rapaziada, esse aqui é o meu mundo, beleza? Eu resolvi mostrar pra vocês Porque, cara, tá um mundo assim aqui, velho Muito bonito, certo? Eu fiz isso no criativo Mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer isso no outro mundo, beleza? Então eu acabei fazendo aqui, ó Vocês podem ver que eu fiz algumas modificações Né, mano, não tá aí, renderizou Eu acabei fazendo algumas coisas aqui, né? Olha só Eu fiz isso aqui tudo no criativo, né? E mano, eu vou mostrar pra vocês as coisas também que tem no do baú E etc, beleza? Então vamos lá No caso aqui eu tô no sobrevivência, certo? E ó, aqui vocês podem ver que eu brinquei aqui um negócio de galinha Certo? Olha só E lá no outro mundo eu pretendo fazer isso Só que, obviamente, não sobrevivência, beleza? Aqui eu fiz também um negócio de ovelha, cara Acabei fazendo aí, né? Porque, né, mano Eu falei, mano, eu vou fazer alguma coisa aí Pra deixar o mundo, né? Já que eu tenho tudo isso de espaço Eu não vou deixar o mundo desse jeito, beleza? É, eu acabei também criando aqui um negócio de porco Vocês estão vendo E vocês estão vendo, galera Que o mundo tá bem plane Eu dei uma planeada nele, né? E ele ficou desse jeito Aqui tem uma piscina aqui, cara Eu fiz isso aqui sozinho, beleza? Eu fiz isso aqui sozinho Tipo, mano Eu falei, mano, vou fazer uma piscina Que eu fazia no meu Xbox 360 E eu achei muito da hora, tá ligado? Então eu acabei fazendo aqui, ó Ficou muito lindo mesmo E aqui, ó Vocês podem ver que, cara Eu dei uma planeada Dá pra perceber que eu planei? Por quê? Porque, olha só As paredes estão retas, né? Enfim Então eu planei Inclusive eu tenho que continuar planeando isso aqui, beleza? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo aqui Nesse meu mundo Nesse meu mundo Galera, diga aí nos comentários, beleza? Então vamos lá Eu acabei criando Esse negócio aqui, certo? Eu fiz essa piscina Olha o tamanho dessa piscina, velho Eu fiz um trampolim ali, olha só Eu fiz essa piscina aqui Olha o tamanho dela, mano Olha a profundidade da bicha, velho Tem um arangolim aqui dentro Meus arangolim tudo perdidos, velho Então ela é bem grande mesmo Olha só Essa piscina Eu fiz ela um pouco no sobrevivência, né? Fui cavando, cavando Que deu muita trabalheira, beleza? Ali é um apartamento que eu acabei fazendo Olha só Ontem, inclusive Caramba, buguei aqui Ontem eu acabei fazendo esse apartamento aqui, rapaziada Olha só Muito lindo mesmo, né? Acabei fazendo ele aí, né? Muito bonito mesmo, né, mano? Eu devia ter feito mais grande Só que ele ia ficar acima das nuvens E não ia ficar bonito, beleza? Na minha opinião Então é isso aí, ó Esse aqui é o meu mundo Vou mostrar pra vocês os quartos que tem nele Ó, aqui eu fiz uns negocinho aqui, né? Tipo um bagulhinho Negocinho aqui, ó Não tem nada dentro do baú Certo? Vamos subir nos quartos Olha só Vamos subir nos quartos Pra vocês verem, ó Aqui não tem nada Olha aí, ó Eu fiz umas coisas básicas aí Enfim, olha só Deu pouco andar, né? Eu confesso que deu pouco andar Olha só Aqui é o último andar Deu aí, mano Só... Acho que deu uns... O quê? Uns cinco andares? Por aí Né? Porque é o que deu pra fazer, né, galera? Eu espero que tenha ficado bom Então, mano Deem aquela nota pra mim Fala assim Pô, Vitor Ficou bom Porque, olha só É, mano Deu três, quatro, cinco Deu cinco andares mesmo Mas, enfim Agora a gente vai pra parte aqui Dos baús Que eu ponho aqui nos baús, beleza? Fechar aqui a porta Olha só Nesse primeiro baú Eu ponhei aqui Armadura, olha só Tudo no criativo, obviamente Lembrando Vocês vão comentar Pô, Vitor Mas você é cara de pau De fazer isso e tal Mas, mano Eu falei É, tipo Vai dar muita preguiça Não é que eu sou preguiçoso Mas, mano Eu falei Ah, um gostinho de quero mais Então eu acabei ponhando Muita armadura aqui Pra quando alguém entrar no meu mundo É Meus primos Meus amigos Entra no meu mundo Ter o privilégio De 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 coisar aqui, né? Aqui Eu fiz Eu acabei fazendo Eu É Eu acabei colocando essas coisas aqui dentro Que no caso Foi as coisas que eu usei pra fazer o mundo, né? Porta Madeira Enfim Fornalha Põe tudo aqui dentro Que é os lixos, beleza? Aqui É o baú É o baú mais bonito Que é o baú sagrado Que eu ponhei aí É Cinco packs É Numa fideira De diamante E eu ponhei É Cinco fideiras de De ferro É Num negócio Beleza? Eu acabei ponhando aqui Uns carvão Uns estic Uns flecha Né? O básico do básico Aqui É um baú de comida Que tem maçã dourada Enfim Comida infinita Pra não acabar nunca Beleza? Vai no comida infinita Deixa eu comer aqui Olha só Comer aqui Beleza? É um vídeo bem rapidinho Tá, galera? Explicando pra vocês Aqui, ó Tem um baú do lixo Aqui, galera Esse baú Vocês estão aqui Tá lotado de terra Por que tá lotado de terra? Porque, gente Quando eu fui fazer a piscina ali É Eu escapei, né? Como eu falei Eu escapei Um pouco Eu fiz um pouco da piscina Na sobrevivência, né? Cavando, cavando E acabou que deu muita É Muita terra, né? E aqui, ó Como eu falei pra vocês Eu planei um pouco Olha só Aqui desse lado aqui, ó Eu planei um pouco ali, olha só Eu dei uma planeada Então deu muita terra, cara Deu muita terra E eu pretendo, né? Fazer algumas coisas ainda e tal Se vocês quiserem que eu grave um vídeo, galera Fazendo coisas aqui no Criativo Nesse mundo aqui Diga nos comentários Que eu faço Que eu faço aqui, beleza? Que eu planei Enfim, vai dar um vídeo bem legalzinho Acredito eu E aqui, ó Tem um balde só de madeira, cara Que eu acabei ponhando aí, né? Pra quando a gente fizer alguma construição A gente ter essas madeiras aí Beleza? Muita mesmo Então É o básico do básico do meu mundo Olha só Um mundo bem lindo Eu vou inclusive dormir É Pra vocês irem ele melhor, né, mano? Então Assim É um mundo que, cara Ficou espetacular Pretendo aumentar mais ele Beleza? Deixa ali Mano, daquele jeito Bonitão Eu pretendo deixar esse mundo Certo? Então, ó É assim Ai, caraca Que susto, velho Então é assim que eu pretendo deixar Eu pretendo deixar ele mais bonito Pretendo fazer várias construições Olha só Mano Mano, eu tô com fome Não, eu tô com fome não Pra fazer várias construições Por quê? Porque Tem espaço Olha só Tem bastante espaço Na verdade Eu queria fechar tudo isso aqui, ó Eu queria fechar tudo isso Só que Em volta, na verdade Tudo isso Só que, mano Dá muito trampo E é muito grande E sozinho, cara Vai demorar bastante, né Dá pra me fazer em off? Dá Só que vai demorar bastante Eu queria fechar isso aqui Com pedra Tudo em volta, assim Pra ficar muito bonito Beleza? E aqui, olha só Tem isso aqui Como vocês viram Que eu acabei estragando o mundo Galera É Quando eu Quando eu criei esse mundo É Eu acabei fazendo essas coisas Tá ligado? Acabei fazendo isso aqui, ó Pra antena e tê Pra zoar E daqui a pouco Ficou assim, cara Estragou bastante o mundo Beleza? Fez um estrago muito enorme Só que aqui Não tem como a gente consertar mais, né Nem tampar por cima Porque se tampar por cima Vai ficar uma coisa feia Beleza? Então, tipo Acho que eu não vou nem tampar Essas buraqueiras aqui Porque, mano Não gera mais, né Velho Já fez um estrago Então esse aqui é o meu mundo Certo? Acho que eu já mostrei tudo É É em off Eu vou dar mais uma Como eu falo Vou dar mais uma geral nele Vou tapar essas buraqueiras Olha o que tem aqui Mano Vou planear mais aquele pedaço Porque ali, velho Eu pretendo fazer uma coisa muito legal Eu pretendo fazer algumas construções Bastante legais aqui Tentar fazer Olha só Planear tudo isso aqui Meu objetivo é planear Tudo isso aqui, beleza? Tudo isso mesmo, mano Tudo isso que vocês estão vendo O objetivo é planear aqui, beleza? Então, galera Esse é o vídeo mostrando o meu mundo Vocês podem ver um mundo bastante bonito Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, então, ó Mano Deixa o likezão Olha, é um mundo bastante lindo Deixa o like E é isso aí, mano Muito bonito Deixa eu apanhar aqui, ó Pra vocês terem visão Uma visão ampla aqui do mundo Olha só Deixa eu apanhar aqui assim, ó Deixa eu mexer aqui na configuração Apanhar aqui a terceira Visão de terceira pessoa Vou deixar aqui, olha só Pra vocês verem o mundo Como que tá bonito Eu vou fazer algumas modificações aí Mais pra frente, beleza? Então, vamos Vocês vão acompanhar Se vocês quiserem aí, né, mano Que eu grave um vídeo aí de Minecraft Aí, né Fazendo, né Tando uma geral no meu mundo Deixa o like Lembrando, tá, galera É... Talvez eu vou começar a série nova, né Aqui no canal Que... Eu ainda não dei o nome da série Do vídeo No Manifesto Survival Enfim, vamos Vamos ver o que vai acontecer aí, beleza? Então é isso aí, minha gang Vou deixar o vídeo pra aqui Se você gostou Deixa Opa Deixa o likezão E se inscreve no canal Me segue no meu Instagram Que é muito importante Sempre, né Tô online no Instagram Então, segue lá Vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Valeu, falou E... Fui! 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 Obrigado.